Oi, amores! Gente, deu um pulinho no mercado. Não filmei pra vocês, tá? Porque eu fui de moto, fica ruim. Mas eu dei um pulinho rapidinho no mercado, porque vocês viram que do açaí eu trouxe pouca verdura, porque tava feio, cara. Aí dei um pulinho no mercadinho aqui próximo de casa, aquele mercado que eu parei pra comprar a cesta da minha sogra. Aí, ó, eu comprei essas verduras, comprei cenoura, comprei cebola roxa, abobrinha, repolho. Aí comprei um pão de forma, mas os meninos já abriram pra fazer sanduíche. Comprei meio quilo de carne moída, porque eu já tinha meio aqui em casa e eu quero fazer uma lasanha pro almoço hoje. Aí eu comprei mais meio quilo pra complementar que eu já tenho. Aí comprei queijo mussarela, peito de peru e queijo prato. Também minhas crianças já abriram aqui a bandeja pra fazer sanduíche. Aí comprei tomate, que tava bem bonito, bem grandão, ó. Comprei brócolis e couve, couve a folha, né? E pra cá, gente, de temperinhos eu comprei... De tempero eu comprei esse vinagrete aqui, que eu gosto de fazer o vinagrete com picadinho, né? Tomate, cebola, eu gosto de colocar esse aqui dentro também. Aí comprei vinagrete. Comprei esse aqui, ó, tempero do chefe. E comprei farinha de ameduí, que eu gosto de comer tanto no meu suco do Guaraná do Amazonas, como de colocar por cima das minhas frutas picadinhas também. Aí comprei farinha de aveia, que eu também gosto de comer por cima das frutas ou do iogurte. E comprei chia, ó. Semente de chia também, que eu também gosto de comer com iogurte e gosto de comer com fruta picadinha. Aí, gente, comprei essas coisinhas aqui, ó. Vou ter bem rapidinho, porque esse mercado é bem aqui próximo de casa. Aí essas coisinhas aqui eu paguei, ó, R$120,26, tá, gente? Só essas besteirinhas aqui mesmo. Ah, e comprei essa massa tapioca, que eu não mostrei pra vocês ainda não. Comprei essa massa tapioca também. Fazer uma tapiocazinha mais tarde pro lanche da tarde, aí comprei essa tapioca aqui também, a massa, né? Pronto. E foi essas comprinhas que eu fiz, gente, bem rapidinho. Foi só o que eu não consegui trazer do açaí, porque estava muito feio. Aí desci rapidinho e comprei, tá? Então, pronto. Vou cuidar. Vou organizar aqui essas coisas, pra botar minha carne no fogo pra fazer a lasanha. Porque já são uma hora da tarde. O almoço hoje vai sair tarde, porque eu tô praticamente assim, só, né? No comércio e aqui embaixo. Então, eu vou botar a carne no fogo agora, vou deixar cozinhar e subo pro comércio. Daqui a pouco eu desço e monto a lasanha. Hoje minha filha tá em casa, né? Mas ela tá estudando. Meu filho tá em casa, mas tá lá em cima lavando a moto. Então, tô eu no comércio e na casa. Mas daqui a pouco dá uma folgadazinha. E o marido hoje trabalhou, né, gente? Ontem foi feriado, tava em casa, mas hoje não imprensaram não. Hoje ele teve que trabalhar mesmo, tá bom? Então, vou fazer mais alguma coisa e aí eu vou mostrar pra vocês, tá certo? Gente, também, ó, comprei uma frutinha hoje. Aí comprei duas pencas de banana. Eu comprei uma verde e uma madura. Porque, gente, aqui é muito quente. Mesmo quando tá chovendo, é quente. Então, se eu comprar as duas assim, madurinha, ela vai estragar rápido demais. Aí comprei uma madura e uma verde, tá? Porque o tempo que a gente come essa, essa madurece. E, às vezes, a gente nem terminou de comer essa aqui direito e essa aqui já tá madura, viu, gente? Depois eu mostro pra vocês. Aí comprei um abacaxi. Comprei só um mesmo. E laranja. Laranja eu trouxe bastante, ó. Eu trouxe essa bolsa todinha aqui de laranja. Porque laranja eu gosto muito de tomar suco. E eu gosto muito, gente. Bem geladinho. Laranja, cenoura e beterraba. Mas só eu que gosto, viu, povo? Ninguém mais aqui em casa gosta, não. Todo mundo diz, Eca, mãe, como é que a senhora toma isso? Eu gosto. Aqui em casa o pessoal gosta ou da laranja pura, ou da laranja misturada com limão. Mas com cenoura e beterraba ninguém quer. Gente, eu comprei minhas frutas, né? Como vocês viram. Aí, gente, sempre que eu compro banana assim, ó, madura já, Eu sempre venho e solto banana por banana da palminha dela, do cacho. Ai, gente, eu não sei. Eu acho que eu nunca falei isso pra vocês aqui, não. E pode ser que alguém assistindo o vídeo também não saiba o que é que significa. É porque, gente, quando a gente compra banana, seja ela verde ou madura, tá, gente? Eu só vou cortar só a madura, só. Quando a gente corta nossa banana, que a gente deixa ela assim soltinha, ó, fora do cacho. Mesmo ela já estando madura. A gente vai tá fazendo com que ela dure mais, gente. Sabe quando aquela banana já tá madura, E ela amadurece bem rápido e as bananas ficam tudo podre, não dá tempo pra gente comer. Pois é. Se vocês fizerem isso, a banana de vocês vai durar muito mais tempo. Porque aqui essa banana, a banana em si, né, gente? Nesse tronquinho aqui, ó, gente, que é onde corta, né? Quando fica os cachos penduradinhos. Aqui tem uma concentração muito grande de etileno. Que esse etileno é uma substância que faz com que a fruta amadureça rápido. Então, se a gente soltar as bananas assim, uma por uma, A durabilidade dela vai ser bem maior. E também, gente, se essa palma de banana estiver perto de outras frutas, As outras frutas vão amadurecer rápido também, tá? E dependendo da velocidade que você vai comer, Se você é uma pessoa que mora só, que tem pouca gente em casa, Você vai perder muita fruta, porque vão amadurecer muito rápido. Então, eu sempre faço isso aqui em casa. Então, hoje eu vim compartilhar com vocês, né, uma diquinha. É bem simples de se fazer, parece nada, mas é verdade, gente, eu já testei. Ai, gente, tá vendo, ó? Eu solto ela todinha. Aí, deixo assim. Acho que a gente já vai consumir. Todinha soltinha já. O pitoquinho tá aqui pra jogar fora, ó. Tá vendo? A verde eu não vou mexer nela, não, tá? A verde vai ficar aqui em cima mesmo. Ela tá bem verdinha mesmo. Quando eu perceber que ela tá começando a amarelar, Aí sim eu venho e solto ela. Não vou soltar ela agora, não. Por enquanto, eu vou deixar ela aqui na fruteira mesmo. Com... Eu botei o mamão que tá verde também, E o abacaxi também que tá verde. Então, não vai ter problema nessa fruta ficar madura rápido, não. Tá, gente? Olha, amores, e o início do nosso bolo, gente? Vai ser caramelo, tá? Vou colocar açúcar aqui pra derreter. Depois eu vou acrescentar a minha xícara de água e vou deixar virar um caramelo. Como se eu fosse fazer uma calda... Eita, ficou escuro. Como se eu fosse fazer uma calda pra fazer pudim, tá? Pronto. Vou deixar aqui logo. Vou começar pela calda que demora mais. Aqui tá minha carne moída no fogo pra fazer a lasanha. Aí eu vou botar logo pra fazer o caramelo, Porque eu preciso já... A primeira etapa do bolo da gente vai ter que começar assim, Com o caramelo. Pra gente forrar o fundo da nossa forma com as bananas e o caramelo, tá? Vou ligar o fogo agora bem baixinho e vou deixar aqui fazer o caramelo. Gente, olha. Aí vamos fazer nosso bolinho de banana Pra gente aproveitar a banana que tá madura ali, Pra gente não perder, né? Então, ó. Já untei minha forma só com manteiga, tá, gente? Tá untadinha. Vou deixar ela aqui de ladinho. O meu caramelo tá quase no ponto. Eu vou mostrar pra vocês aqui o que a gente vai usar de ingrediente Pra fazer esse bolo, que não é bem facilzinho. Vou usar, gente. Açúcar. Eu vou deixar a quantidade pra vocês depois na descrição do vídeo, tá, gente? Farinha de trigo sem fermento. Vou utilizar quatro ovos inteiros. Fermento. Margarina. Farinha de aveia. Ó. Farinha de aveia. E leite. Eu não tenho leite de caixa, então eu fiz leite em pó mesmo. Já dissolvi, já deixei aqui prontinho. Aí, gente, agora eu vou só bater essas coisas aqui. Antes de começar a bater, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar minhas bananas. Estão assim. Eu vou descascar elas e vou cortar pra forrar o fundo da minha assadeira. Depois eu vou vir derramando o caramelo por cima. Então eu vou fazer logo essa parte e deixar a forma prontinha. Porque quando a massa estiver pronta, a gente só vai derramar a massa em cima e levar pro forno pra assar. Acabei de ligar meu forno, tá, gente? Vou começar a fazer meu bolo, então já acabei de ligar o forno pra meu forno ir já pré-aquecendo, tá certo? Então eu vou começar aqui a picar essas bananas e mostro pra vocês. Amores, ó, a parte da banana, gente, é bem fácil, tá? Eu não tô nem filmando pra vocês, mas eu vou mostrar, ó. Eu devia descascar a banana somente. Descasquei. Vou pegar e vou abrir ela ao meio. Somente isso. Ajeitando aqui no fundo da minha assadeira. Ó. Vou forrar todo ele da melhor maneira possível. Alguns cantinhos que a gente vê que ficou faltando, porque não coube, aí a gente vai colocando uns pedacinhos de banana menorzinho pra completar. Vou forrar todo o fundo da assadeira e mostro pra vocês. Pronto, amores, ó. Forrei aqui o fundo da minha forma todinha com a banana. Vocês podem colocar a banana em rodelas, vocês podem colocar ela a partir do meio, feito eu fiz aqui, ó, pra ser mais rápido. Vocês podem colocar a picada. O jeito que vocês vão forrar a forma de vocês com a banana é opcional, tá, gente? Eu coloquei assim pra ir mais rápido. E aqui tá meu caramelo, ó. Ah, deixa eu acrescentar aqui. Deu conta que ia acrescentar aqui nessa... Nessa banana aqui. Ameixa. Peraí, eu vou pegar. Olha, gente, eu vou acrescentar ameixa. Eu abri aqui já, ó. Mas é ameixa sem caroço. Aí, gente, eu vou pegar aqui. Vou dar uma rasgadinha assim, ó. E vou colocando aqui nas brechinhas. Alguns pedacinhos de ameixa. E também eu vou colocar ameixa dentro do bolo, tá, gente? É opcional, tá? Se você não gosta de ameixa, não precisa você colocar. Eu vou botar porque eu, além de gostar muito, me deu vontade agora de colocar ameixa no meu bolo também. E vou colocar só no preparo, na hora que eu for bater, eu também vou colocar uva passa, gente. Ó. Aí, vocês vão rasgando os pedacinhos. Quem tiver com mais tempo e mais paciência, pode ir picando com a faca os pedacinhos. Como eu hoje não tô nem com tempo, nem com paciência, aí eu vou colocar assim mesmo. Só uns pedacinhos pra dar um chato. E vou deixar o restante pra colocar dentro do bolo. Pronto. Vou deixar isso aqui pra colocar dentro do bolo, tá, gente? Deixa eu mostrar pra você aqui, ó. Fiz assim. Aí agora eu vou acrescentar o caramelo. Vou acrescentar... Todo ele... E vou reservar. Pronto. Ó, não vai dar pra virar muito pra mostrar a vocês, né, gente? Porque tá molinho ainda. Mas eu acho que dá pra vocês verem, tá vendo? Eu vou deixar ali. E o tempo que eu vou fazer minha massa, esse caramelo vai pegar a consistência aqui dentro, com essas bananas. Aí eu vou deixar ele aqui no cantinho. E agora... A gente vai pra massa. Deixa eu organizar aqui. Ih, gente, ó. Peguei duas bananas inteiras. Duas. Se você for fazer um bolo maior, aí você coloca mais bananas. Eu só vou precisar de duas. Piquei, ó. Em pedacinhos não muito grande, nem muito pequeno, normal. Pra acrescentar na massa do meu bolo, quando a minha massa estiver quase pronta. Aí eu vou acrescentar essas duas bananas picadinhas na minha massa. E junto com essas bananas picadinhas, eu vou acrescentar uva passas. Deixa eu cortar aqui, que eu já vou deixar aqui já tudo junto. Ó. Colocar aqui. Aí eu vou acrescentar uva passas. A quantidade é olho mesmo, tá, gente? Não tanto. Um punhadinho de uva passas. Se você gostar. Se não gostar, não coloque. E vou colocar o restante das ameixas. Eu tô jogando aqui. Mas quando eu terminar de cortar a minha... De bater minha massa todinha, aí eu vou vir dar uma picadinha nessas ameixas pra ficar pedaços menorezinhos, tá? Mas eu já deixei aqui, ó. Vou acrescentar isso aqui na massa do meu bolo, quando estiver pronta lá a massa. Então eu vou dar uma organizada aqui nessa mesa pra gente começar a fazer a massa. Pronto, gente. Bora começar a fazer essa massa, né? Vou colocar aqui, ó, o açúcar. Tô fazendo a olho, mas depois eu deixo na descrição a quantidade dos ingredientes, tá, gente? Eu não consigo fazer coisa medindo, não, sabe? Eu já tô acostumada pra fazer o bolo, eu não consigo tá medindo as coisas, não. Manteiga. Manteiga aqui eu usei praticamente metade, né? Essa daqui é de 500 gramas, então vamos supor que eu usei uma de 250. Vamos dar uma batidinha. Primeiro eu vou dar uma batidinha aqui no açúcar e na manteiga pra gente vir acrescentando os ovos. Pronto, gente. Misturou um pouquinho aqui o açúcar e a manteiga. Agora eu vou vir acrescentando os ovos. Quatro ovos inteiros, tá, gente? Vou acrescentar. E agora eu vou bater esse creme bem, 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 até ele ficar um creme bem homogêneo e bem clarinho. Vou bater e eu mostro pra vocês a textura desse creme, tá? Quando ele ficar... Estão vendo, gente? A textura... Deixa eu levantar aqui. Ó. Olha a textura desse creme. Olha só que lindo. Pronto, bati bem. E agora, amor, a gente vai acrescentar farinha de trigo a farinha de aveia. Ó. Eu vou acrescentar a farinha de aveia primeiro. Essa quantidade aí tá bom. A gente vai bater mais um pouquinho. Pronto. Pronto, bati, misturei aqui a minha farinha de aveia só pra misturar mesmo, tá, gente? Com aquele creme que tava prontinho. Agora o que é que a gente vai acrescentar? A farinha de trigo. Pronto, ó. Acrescentei a farinha de trigo. Agora eu vou bater. Devagarinho, pra gente não jogar a farinha pra todos os lados. Pronto. Quando começar a misturar, gente, vocês vão perceber que ela vai ficar bem pesada. Aí é onde a gente vai começar a acrescentar o leite aos poucos, tá? Vamos dar uma batidinha. Tá vendo que vai ficando uma farofa dura? Agora bora acrescentar o leite. Pronto. 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 Olha, é realidade, né, gente? Eu acho que eu não consigo fazer um bolo sem melar a mesa, não. Acrescentei o restante do leite e vou bater mais um pouco. Pronto, amorizou. Bati bem. Agora eu vou tirar aqui. Gente, eu acho que eu já vou tirar daqui já, porque agora eu só vou misturar o fermento. Deixa eu dar uma batidinha aqui pra soltar, que fica de massa. Deixa eu coisar aqui, espera só um minuto. Pronto, gente, ó. Eu soltei da batedeira ali já, porque aqui a massa da gente tá pronta. Ó. Deixa eu levantar aqui pra mostrar pra vocês. Olha que massa linda. Tá pronta. Agora eu vou acrescentar aqui, gente, o fermento. Por isso que eu tirei da batedeira, já que aqui não precisa mais a gente bater em batedeira, né, gente? Ó. Acrescentar uma tampa dessa de fermento, que equivale a uma colher de sopa. Eu vou colocar a mão um pouquinho, que eu sou exagerada. Pronto. Eu coloquei uma tampinha e um pouquinho, tá, gente? Pronto. Aí aqui a gente vai misturar a mão mesmo. Não precisa de rapidez na hora de colocar o fermento, porque a gente não quer que esse fermento já comece a fazer o efeito dele agora, né? Esse fermento, ele só precisa fazer o bolo. O fermento precisa fazer o serviço dele na hora que o bolo for pro fogo, pro bolo crescer bastante. Ó, a gente mistura levemente. Gente, esse bolo é uma delícia. E essa base que eu mostrei pra vocês aqui, não tem erro. Essa base aqui vocês podem fazer com qualquer outro bolo. Bolo de chocolate, toque de abacaxi. Pronto, ó. Misturei o fermento bem. E aqui, como eu disse a vocês, ó, gente, eu tenho minhas... Deixa eu ver que eu deixei uma colherzinha aqui, tá? Ó. Aqui eu tenho minhas bananas picadinhas. Coloquei apenas duas, que as bananas estão gigantes. Aí aqui eu tenho as bananas picadinhas. Duas. Um punhadozinho de uva passas. E um punhadozinho de ameixa. Ó. Misturei. E vou acrescentar aqui na minha massa, gente. Sem segredo nenhum. Eu gosto de fazer coisas, sabe, gente, com praticidade. Eu não gosto de coisa que é muito cheia de nananã. Eu gosto de fazer as coisas rápido, básico. Pronto. Agora eu vou vir aqui, ó. Misturando essa massa com os pedacinhos das bananas, das passas e da ameixa. Ó. Misturo. Quando eu ver que os pedacinhos das bananas e das passas tá tudo bem misturadinho aqui na minha massa. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui de pertinho. Tá vendo? Ó. Toda a minha massa é pra pedaçuda. Tá vendo? Agora eu vou só botar na minha forma. Deixa eu pegar ali a forma pra vocês. Hum. Aqui eu fico esperando terminar pra vir com o dedinho, ó. Pra lamber a panela. Aí, gente, aqui tá, ó. Nosso caramelo. Pra gente colocar. Pera aí. Pronto, amores. Ó. Agora eu vou acrescentar minha massa. Meu forno já está num ponto já excelente. E eu vou vir acrescentando minha massa aqui. Por cima dessas bananas. Gente, ó. Tem banana em casa. Não deixem perder. Se as bananas tá ficando madura. Né? Às vezes a gente exagera um pouco. Compra muita. Faça esse bolo, tá, gente? Esse bolo aqui, quanto mais madurinha tiver sua banana, mais gostoso seu bolo vai ficar. Então façam sem receio. Porque ele é delicioso. Deixa eu dar uma batidinha aqui. E olha, gente, como ele ficou grandão. Vou dar uma batidinha. E vou levá-lo pra assar. Deixa eu limpar a mão aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Agora é forno. E já já eu volto com o resultado desse bolo pra vocês. Vou levar ali pro forno. E volto. Aí vou dar início, gente. Já tô aqui com as coisas preparadas. Na pés, macarrão. Vou dar início à minha lasanha da janta. Que não vou filmar pra vocês. Porque vocês já estão careca de me ver fazendo lasanha, né? Então, eu vou fazer. Depois eu mostro pra vocês quanto é prontinha. Vou levar meu bolo pra assar agora. E vou começar a fazer a lasanha. Porque já tá chegando a hora do jantar. E eu não fiz a lasanha ainda. Ó. Que bolo bonitão. Olha, vou começar a montagem da minha lasanha. Como eu falei pra vocês. E eu não vou filmar não. Porque vocês já sabem, né? Aí eu vou fazer com dois macarrões. Aqui tá a carne moída prontinha já. Ó. Deixa eu virar aqui. Carne moída. Ó. Aqui eu tenho queijo. Queijo mussarela. Queijo prato. E peito de peru. Ó. Queijo ralado. E requeijão. Vou montar. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Ela montadinha. E quando finalizar o vídeo eu mostro pra vocês. O bolo prontinho e a lasanha assada. Tá bom? Pronto, amores. Ó. Já montei todinha. Agora eu vou levar pra o forno pra gratinar. Não vou colocar agora não. Pra não desandar meu bolo, né gente? Daqui a pouquinho eu boto e mostro pra vocês como é que ficou, tá? Ó. 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 Se inscreva no canal O povo ficou uma banana aqui dentro Ficou uma banana aqui presa Mas eu vou pegar ela e coloco ela aqui em cima Vou tirar Vou colocar pra cá Como tá quentinho ainda Então eu posso perfeitamente arrumar aqui O docinho que ficou com a ameixa E pronto Com a raspinha aqui dentro E olha que ficou lindo Nosso bolo gente Quentinho tá gente? A gente tem que desenformar ele quente ainda Por causa do caramelo Amores e a lasanha já foi gente Toda Acabou Aí agora Eu vou mostrar pra vocês aqui O bolo Deixa eu ver como é que eu consigo partir aqui Pra mostrar pra vocês como é que esse bolo Fica maravilhoso Tá quente Tá quente Pra mim poder editar o vídeo Mas ó Eita gente Chega tá quebrando de tão fofo que tá Ó pra quem Eu vou tentar tirar aqui rapidinho Pra colocar um pedaço no prato E mostro a vocês E esperem Olha amores Como tá muito quente Muito quente mesmo Acabou de tirar o forno E tá fofo gente Ó Olha Estão vendo a fofura desse bolo Ó A massa bem fofa Bem macia Mas eu quis partir pra vocês assim mesmo Eu sabia que ele ia quebrar Mas eu quis partir Olha Que delícia Ai gente O meu ficou mais douradinho o caramelo Porque eu gosto do meu caramelo mais douradinho Tá? Se vocês não gostam do caramelo de vocês mais douradinho Vocês deixam ele menos tempo no forno Ó Ficou assim Delicioso Ó Vocês estão servidos meus amores Esse bolo é delicioso Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó Perfeito E amores Eu vim finalizar o vídeo aqui com vocês Ó Ó Ó O que é isso? O que é isso? O que é isso?